O governador Romeu Zema, do Partido Novo, falou sobre as melhorias nas rodovias do Vale do Rio Doce. Duas obras já estão em fase final. Serão 45 quilômetros de rodovias que o governo irá entregar nos próximos dias. Vamos ouvi-lo aqui. Nós temos duas obras muito importantes no Vale do Rio Doce que estão na reta final. Uma delas é a MG 329, MG 329. Cada um fala de uma maneira que compreende um trecho de 25 quilômetros entre Caratinga e Bom Jesus do Galho. Essa obra já está praticamente toda concluída, faltando só a questão da sinalização e também a drenagem. Então é uma rodovia pronta que já recebe trânsito, dando todo o conforto e a segurança vai ser complementada com esses serviços. E temos ainda a LMG 823, uma obra de 20 quilômetros que liga Inhapim a São Sebastião do Anta, que também está bem avançada. E o que nós queremos é dar mais segurança aos motoristas, mais conforto e principalmente impulsionar a economia local, que é muito voltada hoje para o plantio do café. Economia que é escoada com facilidade é uma economia que cresce. Eu saliento ainda que nós temos outras 122 intervenções em rodovias em todas as regiões do Estado que usam recursos do Provias, investimentos de R$ 2,5 bilhões, que é o maior programa de recuperação de rodovias do Estado da última década. E nesse ano de 2024, nós vamos continuar fazendo outras entregas. Temos muitas estradas a recuperar ainda. Tá aí o governador Romeu Zema, né? Falando aí de infraestrutura, né? Garantindo o direito de ir e vir. Estamos aguardando a vinda do governador aqui. A gente troca uma ideia aqui sobre o Hospital Regional, né? O Júnior já está articulando aí, né, Júnior? Tamo junto! Tchau!